Oi Andenasíssima, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha sobre essa palhetinha aqui da Che Glam Ficou curiosa pra saber um pouquinho mais sobre essa palheta? Vem comigo! Bem, antes de falar um pouquinho mais sobre essa palheta, já vou te pedir pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com alguma amiga e me seguir nas redes sociais, que é tudo mulher andanadíssima Bem, gente, no meu vídeo aí de produtos que eu estou amando e que eu paguei menos de 30 reais eu falei pra vocês dessa palhetinha, né? Essa palhetinha da Che Glam Eles têm, dessa linha, tem mais três palhetinhas puxada pro tons terrosos, mas com cintilantes e eu acho que pros uns coloridos eu vou deixar a fotinha delas aparecendo aqui pra vocês Essa palhetinha, gente, vocês sabem, né? Que eu amo, fiz esse olho aqui, ó, básico com ela só depois botei uma corzinha, um brilhozinho aqui no canto interno Essa palhetinha, gente, pra mim ela é maravilhosa pra quem gosta de tons terrosos e opacos, vale a pena investir nessa palhetinha Como eu disse, ela é uma palhetinha pra caber dentro de necessaire Vou pegar aqui, ó, necessaire nova de boca rosa Você aqui, ó, ela cabe maravilhosamente bem numa necessaire pequena Tá? Então você não precisa ficar carregando, né? Aquela palheta de sombra grande Você tendo essa daqui, você consegue fazer uma produção pra ir trabalhar de manhã Ah, tem um... Vou pra igreja à noite, quero reforçar Tenho um happy hour com as amigas, quero mudar, escurecer Você consegue fazer com essa palhetinha Como eu disse, ela tem tons claros Tons médios e tons mais escuros E com diversos subtons, tá vendo? Mais quente, mais frio, tá? E aí, gente, a pigmentação dela é maravilhosa Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês no vídeo que eu fiz Mas olha isso, gente Olha essa pigmentação Maravilhosa E agora eu vou mostrar pra vocês eu fazendo uma maquiagem com essa palhetinha Então tá aqui, né? Eu falei um pouquinho pra vocês sobre essa palhetinha O que que diz não no site e tudo mais Então vamos ao teste Ó, cores marrons, terrosos Adoro esses tons de sombra Tá? Adoro mesmo E dá super pra você fazer uma maquiagem Essa daqui, gente, só pra quem gosta desses tons E gosta de maquiagem básica pro dia a dia Sem glitter Sem cores, né? Pra aquela pessoa que gosta de maquiagem Bem basiquinha mesmo Então você vai precisar de quê? Um pincelzinho de esfumar Tá? Tem esses dois aqui que eu gosto muito Tem outros também, mas eu gosto muito desse Esse que é o A, se eu não me engano, esse aqui é o A27 O A28 da Macrylan Que saiu aqui E esse aqui é o da, quem disse, Berenice Pincel esfumador Gente, eu tenho esse pincel aqui de Berenice Há anos e ele é maravilhoso E aí vamos lá, gente Vou dar um zoom, né? Pra vocês poderem focar Mais no meu olho Ah, essas cores, gente Olha que lindo E aí, geralmente Eu gosto de Esses tonzinhos aqui É mais pra iluminar Abaixo da sobrancelha Ou no cantinho interno, tá? Mas eu Primeiro eu começo pelo canto externo E pelo Côncavo Né? Então eu pego aqui Um pincel pequenininho Escolho um tom de marrom Vou escolher Esse aqui Tá, ó E vou aplicar aqui No cantinho externo Rafa, não tenho muita habilidade Gostaria de fazer Aprender aquele olho mais Marcadinho, amiga Você pode usar Fita micropore Tá, tem essa Aqui, mas eu vou usar Que eu gosto mais Que é a transparente Aí você pega aqui, ó Que ela corta com mais facilidade Posiciona Ó No final da sua sobrancelha Ó Pega o pincel E vai marcando Viu? Marcou Você pode vir agora Tirar o excesso do pincel E vir trazendo Trazendo, ó Seu côncavo Aqui, ó O ossinho aqui Do côncavo E aí você vai Ui, desculpa, gente Vai trazendo Esfumando Gente, apaixonada Nessa paletinha E aí Fez essa marcação Você pode pegar Um outro pincelzinho Pegar um tonzinho Mais claro E ir esfumando Um pouquinho mais em cima Pra dar uma Suavizada Ó Prontinho Agora Você pode pegar Um outro pincelzinho De precisão E ir preenchendo Com outro tonzinho A pálpebra móvel E aí Eu vou optar Por esse tonzinho Aqui, ó Com um pincelzinho De precisão E vou Depositando Essa paletinha É ótima Pra fazer Essa tonalidade Pra quem gosta Dos tons de marrom Terrosos Maravilhoso Rafa, por que você não chegou No cantinho interno? Porque aí eu vou botar Uma sombrinha ali Pra dar uma iluminada E aí você pode vir Gente, com o mesmo Pincelzinho De esfumar E dar uma Só pra não ficar Muito Centralizada Aqui, ó Eu amo Esses tons Gente E aí Eu pego Outro Pincelzinho De precisão Também E pego Um tonzinho Mais claro Aqui Vou pegar Esse aqui, ó Posso passar Abaixo Da sobrancelha E No cantinho Interno Claro Que sempre Entrando, né? E aí E aí Venho com O que Depois Estou Marrom E vou também Fazendo Aqui, ó A transição Da sombra Pra não ficar Uma coisa Que, ah Ficou ali Marcou E Vambora Gente Olha A pigmentação Maravilhosa Pronto Meu olho Tá pronto Calma aí Deixa eu passar Aqui Abaixo Da sobrancelha Também Por mais que Eu ainda não Tenha arrumada A minha sobrancelha Deixa eu só Desenho Escovar Ela aqui Não Prontinho Agora eu vou tirar Pra vocês Poderem ver Viu? Não tem erro Gente Invista numa Fitinha Dessa Posiciona Sempre No final Da sua Sobrancelha Mas Rafa Não queria Muito Marcada Assim Você vê Minha Com o Pincelzinho E começa A trabalhar Num Esfumadinho Só pra Desmarcar E é isso Gente Olha Esse olho Com essa palitinha Da Chic Glen Amei Apaixonada Nessa palitinha Essa make Que eu fiz Hoje Tá bem Básica Bem do jeito Que eu gosto Bem monocromática E eu fiz Ela bem Basiquinha Porque Eu estou Aqui gravando Vários vídeos Pra esse canal Não ficar Novamente Sem conteúdo E aproveitando Que Maju Vai entrar De férias Eu não terei Tanto tempo Pra estar gravando Nos próximos dias De julho Até o final De julho Então assim Fiz essa make Básica Onde eu só Mudo Aqui a cor Do batom Dou uma reforçada No blush No iluminador Pra estar gravando Outros conteúdos Mas gente Super indico Essa palitinha Da Cheglen Tem boa durabilidade Boa pigmentação Eu já Quero as outras Né Pra botar Aqui na minha coleção De paletas De sombras Se você quiser Um dia ver Minha coleção De paletas De sombras Deixa aqui No comentário Que eu gravo Um vídeo Pra vocês Tá E Gosto Bastante Como eu falei No vídeo Que eu mostrei De dois produtinhos De 30 De 30 a 35 reais Vale a pena Gente Se você gosta De tons Terrosos Se você gosta De uma maquiagem Que dá pra carregar Dentro de uma necessaire Pequena Dentro da sua bolsa Né Se você usa Bastante sombra Eu acho que vale a pena Ai Rafa Tô achando caro Então faz isso Que eu falei Pra vocês Vai fazendo Check-in diário No app Da Shaglin Que você vai Acumulando pontos Que transforma Em valor Pra bater Na sua compra E vai juntando O que você gostaria De comprar Que aí você bota Um cupomzinho Lá de 9 De 18 De 30 reais E diminui Também o valor dela Tá bom E aí Já conhecia Essa palhetinha Da Shaglin Sim ou não Me conta Aqui no comentário Gostou do vídeo Não esquece De deixar aquele curtir Aqui pra mim Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Com alguma amiga E me seguir Nas redes sociais Que é tudo Na antenadíssima Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau